Item de número 39, processo 48.500.0059.87.2016.10, que se refere ao plano de transferência do contrato de concessão 1 de 2015 da Eletro-Sul Centrais Elétricas S.A. para uma sociedade de propósito específico a ser aberta pela Shanghai Electric Power Transmission and Distribution de Engineer. Relator, diretor José de Rosa Júnior, informo que para o item há três inscrições para a sustentação oral. Após a graça vencedora do lote A, no leilão número 4, realizado em 18 de 11 de 2014, para contratação de serviços por transmissão e energia elétrica, Eletro-Sul assinou em 6 de 3 de 15 o contrato de concessão número 1 de 15, por um prazo de 30 anos, para implantação e manutenção de 25 instalações de transmissão, abaixo relacionado com previsão de entrada em operação comercial, em 3 de março de 2018. Então, estão todas elas relacionadas aí, de cada lote A, com vários sublotes. Depois de sucessivas dilações de prazo da manifestação, a Eletro-Sul protocolou o Carta em 25 de maio de 2017, por meio da qual informou sobre a celebração do termo de compromisso com a Shanghai Electric Power Transmission and Distribution, a Shanghai elétrica, decorrendo de uma chamada pública para buscar investidor na compra ou parceria no contrato, e que a sua manifestação ao ERFT seria apresentada tão logo citado o termo de compromisso assinado pela outra parte que fosse recebida. Em 20 de 6 de 17, a Eletro-Sul protocolou o novo correspondente, mediante qual formalizou o plano de transferência do contrato, como alternativa à extinção do contrato de concessão no termo do artigo 4C da Lei 9.074 de... aqui não é a lei, não é daquilo, é daquilo, é da 13.360. A superintendência, a ECT, examinou o assunto e opinou favorávelmente a aprovação do referido plano, mas vinculada a determinadas condições, conforme conta da nota técnico 495 e 17, complementada pela nota técnico 529 do dia 20 de 10 de 17. Por sua vez, a Procuradoria, junto ao ANEL, mediante parecer 482, opinou pela viabilidade da transferência apresentada pela Eletro-Sul, desde que demonstrado com clareza a objetividade e viabilidade a troca do controle e as vantagens da aprovação em determinada aplicação da caducidade à realização de uma nova licitação relatória. Antes de chamar o primeiro orador, informo que, como são três oradores, mas se trata de interesse comum, será concedido o prazo de cinco minutos para cada um, conforme preconiza o artigo 21, parágrafo primeiro da norma de organização número 18. De forma que passo a chamar o senhor Gilberto Odilo Eijas, representando a Eletro-Sul Centrais Elétricas S.A., para fazê-los da palavra na tribuna. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimentar os diretores, o Procurador-Geral, o Secretário-Geral, em especial ao diretor-relator, o diretor Jurosa. Não vou fazer a exposição inicial dos aspectos já relatados. Vou tratar a partir da divulgação da nota técnica, em virtude até do tempo. A nota técnica, ela recomenda a aprovação e ela faz três considerações que trazem preocupações após o processo exaustivo que foi o processo negocial com a Xangai Elétrica. Nós estamos tratando com ela desde novembro do ano passado, resultante da terceira chamada pública, quando ela foi selecionada. Nós havíamos solicitado, no pedido de transferência, a aceitação de uma proposta de 48 meses de prazo de construção e 27 anos de RAP. E a própria nota técnica estabelece o aceito dessa condição, mas coloca que a RAP só será contada a partir do momento da entrada da operação comercial. E a nossa preocupação que nós fazemos aqui é que isso tira o incentivo do sinal econômico de antecipação de uma linha que é extremamente importante para o sistema elétrico no Rio Grande do Sul. Nós temos necessidade de sistema elétrico a partir de 2020 e, principalmente, um grande complexo eólico que depende de parte das linhas deste lote A ingressarem para que possam ser licitados pela própria agência. Então, nós solicitamos que há consideração desse pedido inicial. A outra solicitação se dá à questão dos 90 dias de constituição da SPE, por problemas de trâmites internos na própria China, a partir da autorização ou da aceitação da proposta que está sendo discutida hoje, a Xangai Elétrico precisa, na China, em torno de 180 dias ou até 180 dias para fazer todos os procedimentos. Eles sabem que o processo de criação de uma SPE no Brasil é um procedimento muito simples, mas eles têm o tratamento burocrático de autorizações internas que ainda dependem a partir do momento que tenhamos a autorização. O outro aspecto que a nota técnica 495 traz é o impedimento da participação da Eletro-Sul na fase da construção. Também, a nota técnica traz duas preocupações. Uma questão do sinal regulatório equivocado, que é que a Eletro-Sul poderia estar tendo um benefício, sendo ela a causadora do atraso. Só que a Eletro-Sul está participando da SPE por uma condição colocada pela Xangai Elétrica e como alternativa de solução do problema, e não como um desejo da própria Eletro-Sul. Ela coloca também que ter a Eletro-Sul como parceira nesse processo diminui muito o risco dela no sentido dela não ter experiência, o primeiro empreendimento que ela terá aqui no Brasil. E há uma outra discussão, e aqui aproveito para agradecer todas as áreas técnicas que nos receberam nesses meses, e isso nós discutimos de certa forma em várias oportunidades, a capacidade financeira da Eletro-Sul de fazer frente aos 31% da futura SPE. Nós estamos fazendo vários ajustes financeiros internos, recebemos a lei 8727, que vale em torno de 700 milhões, utilizamos integralmente para quitação de dívidas junto à Eletrobras. Estamos com vários planos de transferência de ativos de SPE para quitação de dívidas. E, além disso, nós temos, a partir de julho, o recebimento da RBSE, de um valor superior a 1 bilhão, que, com tudo isso, com certeza nós conseguiríamos cumprir todos os compromissos da forma proposta no pedido de transferência. Outra situação, que o próprio acordo estruturante estabelece que a responsabilidade de recursos para financiamento serão da Xangai Elétrica, e isso só dependerá de garantia corporativa da Eletrobras e da Eletro-Sul para a contrapartida. De todas as pendências que nós temos com a agência reguladora de prazo, nós só quero registrar que ficará pendente apenas de solução, o lote E, que possivelmente, em breve, nós estaremos aqui discutindo uma alternativa para a solução. Então, todas as autorizações que nós continuamos cumprindo no prazo, demonstrando a nossa capacidade financeira de executar. De uma forma bem singela, só queremos aqui relatar todo o esforço que a Eletro-Sul tem feito, apesar de ter sido a causadora do atraso, de resolver toda a parte do licenciamento ambiental, a questão fundiária, todos esses processos, mesmo com a dificuldade financeira, nós mantivemos eles e fazemos aqui a solicitação de que essa agência reguladora reconheça o plano de transferência, porque na integralidade da proposta, porque é isso que manterá o equilíbrio econômico do projeto na própria Xangai Elétrica. Obrigado. O senhor Charles não fala português, então, se possível, não sou o tradutor oficial, mas acredito que ele vai falar de forma bem pausada e clara, e se tiver alguma dúvida, a gente pode traduzir. Por favor, Charles. A questão é, você deve traduzir, tá? Então, tá bom. O que é que deve ser feito em português. Ok. Por favor. O que ele agradece a oportunidade a todos e gostaria de dizer que ele faz as palavras do presidente aquilo que ele já comentou no princípio, e Xangai basicamente vai falar sobre aquilo que ele já falou. For us, Xangai Electric, here, I want to just insist in two points. Ele quer insistir em apenas dois pontos. The first, excuse me. Primeiro. The first, Electro-Sul have a deeply understanding of Lodge R, and a lot of preliminary work is done, so, Xangai Electric hope that a nail support this cooperation for Xangai Electric and Electro-Sul. Ele diz que a Xangai entende que a Electro-Sul tem um profundo conhecimento da Lodge R, e que a agência reguladora deverá, ele gostaria, a Xangai gostaria que ela suportasse, que ela apoiasse esse entendimento entre Electro-Sul e Xangai. The second point is the importance of a four-year construction period and 27-year operation period to retain an additional, yes. Ele entende que são, a Xangai entende que é muito importante ter 48 meses para a construção adicionado a 27 anos de receita de operação e manutenção. Ele entende também, gostaria, faz um pedido para que qualquer tipo de antecipação seja considerada como uma bonificação adicionalmente aos 27 anos e RAP. Thank you, dear board. Thank you for all. Agradeço. Muito obrigado. Agora, o último orador. Convido o senhor Pedro Carelli para fazer uso da palavra na tribuna. Ele representa a usina termoelétrica Pampa-Sul S.A. Agradeço aos diretores, demais presentes. Boa tarde a todos. Serei bastante breve na defesa de um ponto de interesse específico de Pampa-Sul concernente ao tema, nem poderia ser diferente, mas o fato é que a subestação Candiota 2, integrante do lote A, é variável fundamental no equacionamento da conexão de Pampa-Sul ao sistema interligado nacional. E pretendo demonstrar isso brevemente em poucos slides. Aqui no primeiro slide, uma breve recapitulação. Pampa-Sul participou de um leilão em novembro de 2014 e tem CCAR, PPAs, com início em janeiro de 2019, uma planta de 345 mega, está gerando quase 4 mil empregos diretos, 1 bilhão e 800 mil reais de investimento referenciados a junho, localizada lá em Candiota, que tem como ponto de conexão a subestação de Candiota 2, integrante do lote A. Essa é a conexão definitiva, uma subestação a ser construída, adjacente à subestação existente de Candiota. E agora, vendo esse slide, me recordo que houve uma solicitação da INGE no passado para a conexão nessa subestação existente, e que foi negado em função dessa subestação não ser pertencente à rede básica. Mas o leilão de Candiota 2 aconteceu no dia 18 de novembro de 2014, antes do leilão de Energia Nova que Pampa-Sul participou, tinha prazo contratual de conclusão até março de 2018, com seis meses de folga em relação ao início do PPA. Provisoriamente, temos uma conexão na Candiota existente para testes, consumidor como carga e testes, autorização que vai apenas até janeiro de 2019. Aqui algumas fotos só para ilustrar o progresso, eu vou passar rápido devido ao tempo, mas só para demonstrar que a gente segue firme em frente e continuamos trabalhando com data de início de geração em janeiro de 2019. Com a vista da chaminé, as linhas aí já prontas, faltando só as atividades no BEI de conexão em si, correia de transporte de carvão e o que a gente enxerga como impactos no atraso do lote A para a usina de Pampa-Sul. Esse atraso já impactou em custos extras o acordo bilateral para essa conexão provisória na subestação existente e atraso nas obras da usina em decorrência do impedimento de acesso às instalações da subestação de Candiota existente. Esse lote A é importante para a usina, porque além de ser ponto de conexão definitivo, ele elimina restrições de geração, hoje já presentes na região e acredito que de conhecimento dos senhores. Significa também, além de Pampa-Sul, para o estado do Rio Grande do Sul, eliminação de restrição de gerações, eólica e a carvão, eliminação de riscos de corte, de carga e colapso de tensão. Então, considerando o interesse público, e aí a gente destaca que o Té Pampa-Sul é uma usina de base com bastante eficiência, tem o CVU da ordem de R$ 52,00 por megawatt-hora, é um despacho que é mais barato do que aproximadamente 85% do parque térmico atual, e também mais barato do que a importação de energia, hoje proveniente do Uruguai, da ordem de R$ 500,00 por megawatt-hora. Considerando também o interesse privado, o interesse da ENGIE nesse projeto, que é importante para o grupo, e que tem compromisso de entrega contratual, e não tem gestão sobre o andamento da instalação dessa subestação, solicitamos aos senhores que a decisão dessa diretoria e da ANEL, ela busque minimizar o atraso da situação candidata 2, e as demais linhas do lote A, e que permita que o Pampa-Sul gere o mais cedo possível. Obrigado. Obrigado a todos aí pelas contribuições, procuradoria. Essa questão já foi falada nos itens anteriores, de modo que a procuradoria reitera o parecer 482, 2017, opinando pela viabilidade jurídica do plano de transferência apresentado pela Eletro-Sul, desde que haja viabilidade da troca de controle, e sejam demonstradas as vantagens da aprovação, em detrimento da aplicação da caducidade e realização de uma nova licitação. Então, inicialmente, ressalto-se que as sete linhas de transmissão e oito subestações concedidas destinam-se ao atendimento de carga na região metropolitana de Porto Alegre, principalmente para o escolarmente de geração dos projetos termoelétrico e eólico já comercializado, ou futuros, com destaque para o UTE Pampa-Sul, 340 megawatts, em fase final de implantação, a ser conectado na futura SE Candidata 2, e para a UTE Rio Grande, 1.238 megawatts. Essa daqui já está revogada pela agência. Existente, porém, sem linhas capazes de escoar esse montante de energia. Indiscutível, portanto, a relevância dos citados empreendimentos. Em relação às etapas já concluídas, observa-se que há declaração de entidade pública para quase todos os empreendimentos, sete ou cinco linhas de transmissão e uma subestação. Quanto ao licenciamento ambiental, há licença prévia para 18 empreendimentos, faltando seis linhas de transmissão e uma subestação. E também há LI para seis subestações e uma linha de transmissão. Verifica-se dos autos que o plano de transferência em tela envolve basicamente o seguinte. A constituição no primeiro momento do SPE para recepcionar os empreendimentos, objeto do contrato de concessão número 1 de 15, com a participação nacional de 100% da Xangai Elétrica, com a condição posterior de entrada da Eletro Sul na sociedade com participação de até 25%, sendo que para a constituição da SPE no Brasil, a Xangai necessita de aprovação do governo chinês com o prazo previsto de até seis meses, a contar da assinatura do acordo estruturante do negócio com a Eletro Sul. A ampliação do prazo de ampliação dos empreendimentos de 36 para 48 meses e a manutenção do prazo de recebimento de RAPD em 27 anos, acrescido dos 48 meses de implantação. A Eletro Sul esclareceu que a sua participação na SPE a ser criada foi uma condição imposta pela Xangai Elétrica para adequação do serviço prestado no seu atendimento. Não há vedação legal para tal participação. No que diz respeito ao prazo de 48 meses para implantação dos empreendimentos, a Eletro Sul informou que traz a exigência da Xangai Elétrica, que não tem instalações no Brasil e portanto necessita um prazo maior do que normalmente necessitaria uma empresa já estabelecida no país. Segundo a Eletro Sul, o capital para sua participação na SPE virá de recurso de indenização da EBS-E, que a condicionária passou a receber dos valores a ser já investidos em empreendimentos e de financiamento a ser conseguido após a recuperação de sua capacidade de endividamento, inclusive da própria Xangai Elétrica. Na correspondência eletrônica enviada em 13 de 10 de 17, a Eletro Sul apresentou um fluxo de caixa previsto para os anos de 17 a 22, com o objetivo de demonstrar sua capacidade financeira com a participação da SPE a ser criada, com percentual equivalente a 25% das ações ordinárias, o que demandaria investimento da ordem 1,2 bilhões, sendo 450 milhões de capital próprio, dos quais 110 já foram desembolsados com atividades de licenciamento ambiental e a utilização de crédito de aproximadamente 750 milhões. Sobre esse ponto especificamente, a SCET destacou que o plano de negócio previsto que foi apresentado não demonstra a sua totalidade e a capacidade da Eletro Sul de realização dos investimentos necessários para a implantação dos empreendimentos, uma vez que a empresa deve continuar a enfrentar restrições do mercado financeiro para a captação de novos recursos, problema que a Eletro Sul vem enfrentando nos últimos anos, conforme declarado na carta CE-Presidências 10517, D14-617. Ademais, a realização de investimento de capital próprio nessa SPR, nessa nova SPR, nos próximos anos, pode comprometer o desenvolvimento dos outros empreendimentos sobre a responsabilidade da Eletro Sul. Nesse sentido, dadas as elevadas incertezas quanto à viabilidade financeira de sua participação no negócio, afigura-se prudente limitar a participação da Eletro Sul ao capital investido até a transferência do controle após a constituição da SPR, pelo menos até a entrada e operação das instalações. Ou seja, até a emissão dos respectivos termos de liberação definitiva do TLDL e liberação pela ANEL da garantia de fio acumprimento. Quanto ao aspecto legal, observo-se que o requerimento da Eletro Sul está embasado no artigo 4C da Lei 9.964 e pela recente Lei 10.13.360, que estabelece que o concessionário permissionário autorizatário do serviço de instalação de energia elétrica pode apresentar um plano de transferência do controle acionário como alternativa à extinção da autorga conforme a regulação da ANEL. E, conforme pode-se verificar, o legislador delegou à ANEL a regulação de como se dará a transferência do controle societário da concessionária permissionária autorizatária. Embora essa regulação, em caráter geral, ainda não exista, o caso subvisão não se trata de transferência de controle da Eletro Sul, mas da transferência do controle de um dos seus contratos de concessão detidos pela concessionária. Tal como salientou a SCT, para atender a íntegra do texto da lei, a Eletro Sul deveria primeiro criar um SPR e transferir o contrato para essa nova empresa e, na sequência, transferir o controle societário. No entanto, isso demandaria tempo e gás desnecessário, já que a transferência pode ser feita diretamente para uma SPR criada por um empreendedor distinto da Eletro Sul. O parágrafo primeiro do artigo 4, na referência da lei, estabelece que o plano deverá demonstrar a viabilidade da troca de controle e o benefício dessa medida para adequação ao serviço prestado. Sobre esse ponto, a SCT esclareceu que a completa viabilidade será apenas possível da habilitação da Xangai Electric junto à obrigatória anuência à transferência de controle que deverá demonstrar que possui capacidade técnica e econômica financeira para desenvolver o projeto. Já os benefícios da transação caracterizam pela redução no prazo e nos cursos de implantação das instalações, comparado com uma nova licitação após a caducidade. Ainda com relação à vantajidade da operação, considero importante fazer os seguintes comentários. A relação RAP-Teto-Investimento verificada no leilão loteado de 2014 foi de 11,98%, sendo que ele foi arrematado com um deságio de 14,01%. E o último leilão de transmissão, o 5,16, apresentou valor de 20,72% para a relação RAP-Teto-Investimento com deságio média de 36%. O próximo leilão de 2,17, cujo edital acabou de ser aprovado, está com uma relação de RAP-Teto-Investimento da ordem de 17,56%. Assim, é razoável considerar que nos níveis atuais de relação de RAP-Teto-Investimento, ainda que fizesse um deságio elevado, a relicitação reconduziria a valores de RAP-Superior à condição originalmente contratada. Ademais, com relação ao prazo de implantação nos critérios atuais para empreendimentos com complexidade semelhante ao logico de A, seria razoável estimar um prazo de até 60 meses, o que é superior ao prazo de 48 meses que está sendo a ser solicitado. Assim, essas duas considerações são suficientes para fundamentar a vantajosidade da aceitação do plano e que foram ponto de partida da análise da proposta. Por sua vez, os parágrafos 2 e 3 estabelecem, respectivamente, que a aprovação do plano de transferência do controle societário pela ANEL suspenderá o processo de extinção de concessão e a transferência do controle societário dentro do prazo definido pela Gênesis ensejará no arquivamento do processo de extinção da concessão. No ponto, vale mencionar que a extinção da concessão não afasta a aplicação de eventuais penalidades à luz da resolução 63. Essas penalidades só à Eletro-Sul. A respeito do prazo de implementação dos empreendimentos, a SCT ponderou que como o prazo para efetivação da caducidade é incerto e que após a caducidade em uma nova licitação, o prazo para entrar em operação nas instalações poderia chegar a 72 meses. A proposta apresentada de 48 meses afigura-se como alternativa aceitável em caráter excepcional. Entretanto, entende-se que o referido prazo não pode ser utilizado como métrica de desempenho e implantação para fins de bonificação no caso de antecipação da entrega. Primeiro, porque é um prazo estabelecido pelo próprio empreendedor e segundo, porque já se passaram quase três anos e as obras sequer foram efetivamente iniciadas. Por outro lado, conforme destacou a SCT, não se visluma problema em bonificar o desempenho e implementação nas instalações de transmissão com valor de RAP, caso a entrada em operação ocorra num prazo inferior a 36 meses da assinatura do editivo. Isso porque esse foi o prazo de entrega que constou do edital de transmissão e do contrato de concessão, ou seja, foi o prazo de eficiência estabelecido pela NEL. Preserva-se assim as condições do contrato original nos termos de bonificação. Quanto à manutenção dos 27 anos para recebimento da RAP, o entendimento da SCT com o qual concordo é que é viável haja visto que a alternativa seria recalcular a RAP nas mesmas condições do loilão para amortizar os investimentos em 26 anos, o que resultaria em um valor maior de receita anual, causando uma percepção equivocada ao aumento de receita. O acréscimo de mais de um ano em prazo de concessão não configura como empecilho, já que o prazo de concessão será estendido no mínimo pelos três anos já ocorridos, já ocorridos desde a assinatura do contrato. porque nós já já tem três anos praticamente que esse contrato já foi assinado. Por fim, considerando os termos necessários à obtenção da aprovação do governo chinês conforme informado pela Xangai Elétrica, faz necessário estabelecer o prazo de até seis meses para a criação da SPE e a assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão. Então, é importante deixar claro que nós estamos concordando com o prazo dos seis meses para a criação da SPE. Os 48 meses a gente está concordando, porém, para ela ter uma bonificação real, as linhas que ela entrar com menos de 36 meses e são uma quantidade grande, ela tem uma chance muito grande de entrar com muitas linhas antes dos 36 meses, ela já recebe, aí recebe bonificação e aquela que ela entrar entre 37 e 48, ela vai receber a RAP, mas com 27 anos e ao final ela recebe só a OIM. Então, não teria porque, como é uma proposta dela, seria muito difícil a gente conseguir acertar essa performance. E também é importante dizer que o que a EletroSul conseguir de aportar de capital até a formação da SPE e assinatura dessa transferência, ela pode ser contabilizada como participação nacional, isso eu vou deixar bem claro. Então, do exposto e com base nos documentos constantes no processo em tela, eu voto para aprovar o plano de transferência apresentado pela EletroSul e centrais elétricas nos termos do artigo 4C da lei 974-95 como alternativa à extinção da concessão delegada no contrato de concessão número 1 de 15, observado o seguinte, primeiro, a participação da EletroSul como acionista da sociedade de propósito específico a ser criada pela Shanghai Electric Power Transmission Distribution Co-Limited deve se limitar ao montante investido até a transferência do controle após a constituição da SPE. Tal limitação durará entre a celebração do termo aditivo ao contrato de concessão e a emissão de todos os respectivos termos de liberação definitiva e a liberação pela ANEL da garantia de fio ao cumprimento. Ou seja, após isso, pode aumentar essa participação. O prazo para entrar em operação comercial das instalações será de 48 meses após a assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão número 1 de 15 e o termo da concessão ocorrerá 27 anos após o referido prazo. Caso haja antecipação na data de entrada de operação comercial das instalações ou de parte delas em prazo inferior a 3 anos conforme previsto no contrato a SPE receberá a RAP que fizer justo pelo período de 27 anos até o termo de concessão. Se a antecipação da data de entrada de operação comercial ocorrer no período entre 36 e 48 meses a SPE receberá a RAP que fizer justo pelo período de 27 anos e a partir de então receberá somente um montante relativo à operação e manutenção OEM das instalações antecipadas. Quatro, a nova constitucional ficará obrigada a instalar equipamentos compatíveis com o que houver interface com as instalações existentes em especial a subestação candidata 2 onde os novos transformadores deverão operar sem restrição em paralelo com o transformador existente na subestação candidata. Cinco, a efetivação da transferência do contrato de concessão número 1 de 15 para a SPE a ser criada pela Xanga Elétrica mediante solicitação a ANEL com a apresentação de até seis meses a contar desta decisão. A não aceitação das condições aqui expostas pela Eletro-Sul com a anuência formal da Xanga Elétrica no prazo de 30 dias implicará na continuidade do processo de caducidade da concessão objeto do contrato 01 de 15. E, sete, a aceitação das condições aqui expostas pela Eletro-Sul e a efetivação da transferência do contrato de concessão para a SPE a ser criada pela Xanga Elétrica não exime a ANEL por meio da SFE de avaliar a eventual aplicação à Eletro-Sul de penalidade pelo descumprimento do contrato de condição nº 1 de 15 incluindo multa e particularmente apenas suspensão temporária na participação aqui, eu acho que pelo cumprimento aqui eu posso tirar isso daqui, tá? Eu acho que não tem necessidade de estar constante. Voto ainda por determinar a SRM que tome as providências necessárias da regulamentação do dispositivo previsto no artigo 4C da lei 9074 incluído pela lei 13.360 é o voto. Em discussão? Bem, eu acho que a gente chegou num bom termo, o relator acatou a maior parte das contribuições, a uma que evidentemente acho que não pode ser acatada é aquela questão da antecipação em 38 e 48 porque aí daria uma condição talvez muito melhor do que é originalmente contratado, mas pelas próprias características do lote é possível haver várias antecipações com 36 meses inclusive porque a EletroSul efetivamente não parou completamente e tem ainda um prazo de seis meses que dá para ser acelerado alguma coisa inclusive tudo que for acelerado vai ser integralizado como participação da EletroSul que atende também a uma das demandas então aqui eu acompanho no mérito entendimento do relator eu faria apenas uma contribuição de forma no item 3 juroso o item 3 fala que caso a antecipação na data de entrada na operação comercial das instalações ou parte delas em prazo inferior a três anos conforme previsto no contrato a SPR receberá receita anual permitida rápido aqui em vez de trocar essa expressão que faria justo por 27 eu coloquei integral até o término da concessão é a mesma coisa mas é só para não dar uma confusão com o item abaixo em que a gente fala também do 27 anos e aqui é 27 mesmo então assim integral só para dar uma clareza mas assim no mérito não é uma mudança de nada eu também concordo acho que realmente tem uma uma longa interlocução entre a Eletro Sul e a Xangai eu acho que chega a um bom tempo que finalmente é o que interessa a todos é viabilizar o empreendimento o quanto antes é um empreendimento fundamental para o setor elétrico e realmente o esforço eu acho que o espírito da própria lei 3.360 com a redação que foi dada para esse artigo 4C foi exatamente nesse sentido naquilo que restar demonstrado e que a Nel se convencer de que tem viabilidade de empreendimento alternativamente a revogação da autógrafa fazer a transferência então eu acho que aqui é um caso que caminhou nessa direção eu acho como foi dito já todas as considerações foram levadas em consideração em grande medida acatada eu acho que essa questão da participação acionária que pleiteiam aí os 31% eu acho que essa janela de oportunidade até a constituição da SP pode ampliar a participação hoje existente e também não não elimina a possibilidade de que mês depois da transferência haja algum pleito dos dos envolvidos aí dos acionistas de modificação na composição da participação porque na na verdade o que a Nel não se convenceu ela não está dizendo que isso não é possível isso a Eletro Sul tem lá as razões e a convicção dela mas eu digo assim a Nel não se convenceu de que a Eletro Sul demonstrou de maneira cabal essa condição de ampliar a participação como isso é que levou realmente toda a dificuldade então nesse momento não temos elemento para autorizar essa ampliação da participação além da data da constituição da SP mas de novo no futuro qualquer modificação da composição societária ela é possível isso é uma liberdade que as empresas têm de pleitear e se vier a comprovar que tem as condições e tal isso pode ser analisado pode ser analisado não estou dizendo aqui que será concedido pode ser analisado certamente sem e não certamente não é essa também a intenção sem caracterizar a retomada do controle porque isso não pode porque a lei claramente coloca essa questão como uma alternativa a transferência de controle o nível de participação ele pode ser eventualmente modificado e aí também é um detalhe só para padronizar eu acho que é bom nessas nesse dispositivo que coloca num prazo padronizar como temos feito sempre o prazo contado a partir da publicação do ato aí eu padronezo na proclamação aqui e eu acho que fica mais apropriado ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretora então decidiu por aprovar o plano de transferência apresentado pela eletro sul centrais eletro psa nos termos do artigo 4c da lei 9.074 que foi dada a redação pela 3.360 como alternativa à extinção da concessão delegada pelo contrato de concessão 01.2015 anel observado o seguinte um a participação da eletro sul como acionista da sociedade de propósito específico a ser criada pela xangai electric power deve-se limitar ao montante investido até a transferência do controle após a constituição da sp tal limitação durará entre a celebração do termo de aditivo ao contrato de concessão e a emissão de todos os respectivos termos de liberação definitivos TLD e liberação pela anel da garantia de fiel cumprimento colocando a observação que eu já fiz na discussão o prazo para entrada e operação comercial das instalações será de 48 meses após assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão 01.2015 e o término da concessão ocorrerá 27 anos após o referido prazo caso haja antecipação na data de entrada em operação comercial das instalações ou de parte delas em prazo inferior a 3 anos conforme previsto no contrato a SP receberá a RAP de maneira integral como foi sugerido até o termo da concessão se a antecipação da data de entrada em operação comercial ocorrer no período entre 36 e 48 meses a SP receberá a RAP que fizer jus pelo período de 27 anos e a partir de então receberá somente o montante relativo a operação e manutenção OIM das instalações antecipadas a nova concessionária ficará obrigada a instalar equipamentos compatíveis onde houver interface com as instalações existentes em especial na subestação Candiota 2 onde os novos transformadores deverão operar sem restrições em paralelo com o transformador existente da subestação Candiota a efetivação da transferência do controle da concessão do contrato de concessão 01-2015 ANEL para a SPE a ser criada pela Xangai Elétrica mediante solicitação ANEL com a apresentação da documentação prevista na regulamentação vigente deverá ser realizada no prazo de até seis meses a contada publicação do ato que decorre dessa decisão a não aceitação das condições aqui expostas pela Eletro-Sul com anuência formal da Xangai no prazo de 30 dias implicará na continuidade do processo de caducidade da concessão objeto contrato 01-2015 ANEL e a aceitação das condições aqui expostas pela Eletro-Sul a efetivação e a efetivação da transferência do contrato de concessão para a SPE a ser criada pela Xangai Elétrica não exime a ANEL por meio da SFE de avaliar a eventual aplicação a Eletro-Sul de penalidade pelo descumprimento do contrato de concessão 01-2015 ANEL e também decidimos por determinar a SRM que tome as providências necessárias eu diria para incluir na agenda regulatória que está exatamente em fase de discussão a previsão da regulamentação do artigo 4C da Lei 9074 ok então essa é a decisão bem eu esse nós vamos interromper a nossa reunião para o almoço e vamos retomar as 14h30 podemos não mas eu acho que 14h30 está bom vamos retornar as 14h30 aí eu vou anunciar a sequência que nós vamos deliberar os itens remanescentes na pauta porque a nossa reunião ela está vai se estender até as 15h30 é isso temos uma necessidade de interromper de encerrar a reunião às 15h30 portanto eu vou anunciar a sequência e será deliberado os itens que couber nesse intervalo de 14h30 às 15h30 então serão os itens 9 8 11 15 12 47 e 5 sendo que evidentemente se chegarmos às 15h30 e não tiveram deliberados todos automaticamente os que não tiverem sido deliberados serão retirados de pauta e serão incluídos numa próxima reunião então bom almoço a todos e não tiverem 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 tiverem